Pré-natal, vamos lá começar a obstetrícia Então o paciente vai chegar na primeira consulta de gravidez Lembrando aí que o paciente pode chegar em qualquer idade gestacional Pode chegar lá já no final da gestação Alegando que não fez o pré-natal E você vai ter que começar e fazer tudo ali como se estivesse na primeira semana E também que, lembrando que as duas vezes que caíram em revalida o pré-natal Caíram com alguma doença associada Então pode ser que ela chegue ali Falar que não tinha feito o pré-natal ainda Mas chega com infecção urinária Chega com a sífilis, com DST Com qualquer outra DST, com tricomoníase Então nas duas vezes que caiu, caiu com infecção associada Então você tinha que fazer o pré-natal e tratar também Então vamos lá, a gente segue com o nosso protocolo Se apresenta, bom dia, boa tarde Meu nome é Tal Sou médio, vou fazer esse atendimento hoje Antes da gente começar, me fala seu nome, idade, sexo Ó, desculpa, estado civil e profissão Pergunta aí, né? A queixa deixa ela falar, né? O que ela quer falar e pergunta Há quanto tempo você sabe que está grávida? Desde quando? Você fez algum teste? Qual o tipo de teste? Fez teste de sangue ou fez o de farmácia, o de urina, né? Pode ser que ela chegue ali já com o beta-HCG Se for para a gente fazer esse protocolo normal, assim, do pré-natal Essa sequência já pode chegar com o beta-HCG ali já feito Se não, você pode solicitar ali e falar Primeiro, vamos solicitar o beta-HCG para confirmar E pergunta se a gravidez foi desejada ou não E aí pergunta dos sintomas Você sentiu náuseas, enjoo, sentiu vômitos Teve alguma alteração nas fezes, alguma alteração na urina, né? Teve, aumentou a quantidade, tendo alguma ardência Alguma queimação, está tendo dor a urinar Mudou a cor da urina, sentindo ela Ela mais escura ou fétida Teve alteração no sono Teve alteração no estado geral, né? Está cansada, mais lenta Viu, reparou algum inchaço nos pés, inchaço nos seios Teve alguma alteração do apetite, né? Está com mais fome que o normal Ou mais sede que o normal Teve, notou algum corrimento, né? Alguma coisa Teve dor de cabeça Teve algum sangramento Sintomas, assim, no geral Febre, né? No caso de alguma infecção Teve febre Teve alguma Notou alguma mancha no corpo Alguma outra alteração Alteração na vagina Alguma ferida Alguma úlcera, alguma coisa Pergunta no geral É... E daí pergunta os passados, né? Como que é seu ciclo menstrual? Era irregular? Era regular? Era certinho? Você estava, né? É... No período certo ali? Fértil Qual a idade que foi sua menarca, né? Início de atividade sexual Também pode perguntar É... Perguntar a data da última menstruação Quanto foi sua última menstruação? Tem a data da última menstruação? Já pega, se tiver uma caneta Eles já anotam Pode... Provável que nessa estação Tem um papelzinho, uma caneta ali Para a gente... Para rascunho Então pergunta Se tem filhos Quantos filhos Quantas gestações já teve Quantos abortos já teve Se teve aborto, né? Dessas gestações Teve alguma ocorrência, né? Alguma doença É... Se o bebê nasceu prematuro Ou se nasceu idade normal Teve alguma coisa Nasceu normal Os filhos que têm Alguma alteração Se esses partos Foram cesárea Ou parto normal Pergunta se tem Ou já teve Alguma doença Sexualmente transmissível, né? Teve alguma Se tem parceiro fixo Ou múltiplos parceiros sexuais Se sabe quem é o... Quem é o pai, né? Se... Se usa camisinha Fazer sexo protegido E se o Papa Nicolau Tem dia, né? Faz o Papa Nicolau Claro Na idade correta Então com a data Com a data Da última menstruação Que a gente anotou A gente vai calcular Pode ser que já venha, né? Quando vem no enunciado Que está pregado na mesa Ali a folha na mesa Vai... Vai vir O que pede a estação Então vem pra você fazer A anamnese Ou pra você fazer O... O... Pré-natal E uma das... Das tarefas ali Seja calcular A idade estacional E a data provável do par Então... Isso aí pode ser Que já venha como tarefa Então você vai pegar ali Calcular Pegar ali o... Calcular a data provável Do parto, né? Com a data Da última menstruação Aí você faz de... Você coloca mais... O que é? Mais sete... Ah, já confundi Eu sei que é isso Mais três... É... Menos... Tá, vou nessa Menos três meses Mais sete dias Vai funcionar E você pula pro próximo ano Aí... Aí você calcula a data Depois revisa aí E calcula a idade estacional Idade estacional Não tem jeito não Idade estacional Sem calcular Do dia Você... Até o dia atual Por exemplo Se ela estiver lá É no dia 10 Que a data de menstruação Está dando no dia 10 E o dia da consulta Se ela estiver no dia 20 Você chega aí Esses 10 dias Anota aí os 10 dias E vai ter que calcular os dias Calcula, né? Dois meses ali Aí você vai saber Esses dois meses Mais dez dias Então seria aí O mês normal, né? Dois meses de 30 São 60 Mais esses dez dias Então seria 70 dias Mais um dia, né? Porque o mês Um vai ser 31 O outro vai ser 30 Então você sabe Que o mês é 30 ou 31 Já sabe os meses Que são 30 ou 31 Então... Soma nos dias aí E depois divide por... Pela quantidade de semanas, né? Divide por quatro Para fazer os meses E depois calcula as semanas Quantas semanas Ou divide... Aliás, divide por sete De uma vez, né? Os dias Que já vai dar certinho O número de semanas ali Então se isso for como tarefa Vai ter que gastar Uns minutinhos ali Fazer as contas Então feita essa tarefa aí A gente pergunta do geral Se você bebe Se você fuma Se faz uso de drogas Se pratica exercício físico Como é que é alimentação Pergunta das vacinas Se estão em dia Se está com cartão Se toma remédio Quais remédios toma Se tem alguma alergia Se tem alguma doença Se tem diabetes Hipertensão Bem marcar diabetes aí Importante Para não esquecer Se tem asma Se já fez alguma cirurgia Se teve alguma doença Na gestação anterior Uma doença específica Da gestação anterior Diabetes estacional Eclampsia Qualquer outra alteração E ok Aí você solicita Exame físico Vou falar Vou lavar as mãos Você pode usar o biombo Trocar de roupa Colocar o avental Solicitar o auxílio De um profissional de enfermagem Para fazer seu exame físico Então sinais vitais Importantíssimo Pressão arterial Frequência respiratória Frequência cardíaca Saturação de oxigênio Pedir o peso da paciente Vamos entregar o cartãozinho Com peso Altura O IMC Então é importantíssimo Pedir a altura uterina Avaliar a pele Mucosas Para ver se tem alguma alteração Importantíssimo Quando precisa pedir o peso O IMC E a altura uterina Falar Olha Vou Mesmo se não tiver o cartão da gestante Falar Vou anotar os dados No cartão da gestante Então esses dados Tem que anotar E pode ser que esteja No checklist isso Então fazer a ausculta geral Usar ali Falar que vai fazer A ausculta Do batimento Cartifetal Do BCF Acredito que se for Até os dois meses Três meses A gente vai ter aquele Sonar De pinar Então vai ter que colocar lá Na barriga E pôr o ouvidão mesmo Ou então Se já tiver mais que isso A idade de acionar A gente vai fazer o eletrônico lá O sonar normal Então Fez isso aí Verbalizou Que está ouvindo O batimento Cartifetal Faz Verbaliza Que está fazendo as manobras De Leopold Pode ser que tenha lá Como tarefa Você executar as manobras De Leopold Então é bem facinho Dá para depois Você ver uma foto Na internet Tranquilo ali As quatro manobras De Leopold Bem tranquilo Fazer E faz a inspeção De edema Cita lá Que buscou edemas Em inferior E ok Solicita Diz que vai fazer o exame Ginecológico E especular É importante É importante que nesse caso Se a paciente vier com alguma Com alguma infecção Alguma alteração Ali Você No exame ginecológico Você vai Vão te entregar a foto Para você descrever No caso Um possível corrimento Uma úlcera genital Alguma coisa ali E então Terminou o exame Físico Você vai dar o diagnóstico Dessa doença Que você achar Se achar Falar Olha Você tem Tal doença E a gente vai tratar Então você Dá o diagnóstico Trata Diz No caso Se é a doença No caso Da tricomonias E se for sífilis Você diz Que vai tratar ela Mas que tem que convocar O parceiro E tratar o parceiro também Para não ter reinfecção E aí Diz que vai pedir o exame Ou se 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 não tiver nada Ou mesmo Se tiver Você diz Olha Agora vou pedir os exames De rotina Para você Então vai pedir os exames E lembra que sempre São oito exames Então é o hemograma Completo Para a gente ver Anemia e tudo O EAS Exame de urina Com a cultura Toxoplasmose O anti-HIV O VDRL O hepatite B O tipo sanguíneo Com o fator RH A glicemia De jejum E se não tiver ainda Esses são os oito Se não tiver ainda A gente tem que pedir Um BHCG também Para confirmar Essa altura A gente vai ter pedido Já antes E se ela perguntar Mas eu não vou fazer ultrassom Eu falo Não, ultrassom não é obrigatório Até quatro meses Até dezesseis semanas Não é obrigatório Aí você informa Informa que o mínimo Tem que fazer o mínimo De seis consultas Na UBS Que ela vai fazer No acompanhamento Mas se tiver qualquer intercorrência Pode fazer mais Antecipar a consulta Orienta Que ela tem que fazer Orienta a dieta Olha, interessante Uma dieta saudável Mais rica em frutas Verduras Diminuir gordura Diminuir carboidrato E fazer exercício físico Moderado Exercício físico leve Prescreve aí O sulfato ferroso O ácido fólico Fala com ela Como tem que tomar Para tomar O sulfato ferroso Aí sempre com Na dose profilática Ele é sempre longe Da refeição Se tiver enjoo Alguma está Toma de porta Toma junto com a refeição Melhor Se tomar algum suco De laranja junto Ou vitamina C Que melhora a absorção Caso A hemoglobina Dela esteja no hemograma Se te entregar Se o resultado estiver Abaixo de 11 Aí já você já pode fazer A dose 3 vezes Da dose profilática Dose profilática De 80mg de ferro Elementar No dia Dá mais ou menos 300mg de sulfato ferroso Aí você pode Dobrar ou triplicar ela E o ácido fólico junto Na verdade o ácido fólico Ideal É começar a tomar 3 meses antes da gravidez E tomar até o final Mas pode para escrever agora Lembra da vacina Que na vigésima semana Tem que fazer a DTPA E se já perguntou Do cartão de vacina Tem que fazer a vacina Também da influenza E da hepatite B Caso chegue uma grávida E sem pré-natal Que vai fazer viagem Perguntar da febre amarela Você fala que não Tem que ter avaliação E também já teria Feito pré-natal Aliás Você faz pré-natal Se ela não estiver E informa Independente se estiver perto Que com 35 a 39 semanas A gente faz a pesquisa Do strepto B O que mais? Acho que não tem No caso Se tivesse Da glicemia em jejum Você pode falar Que vai repetir Com 28 semanas A glicemia em jejum Ou o TTGO E informa Se ela perguntar O ganho de peso É menor No primeiro trimestre No terceiro trimestre É maior E pergunta Tem algum adulto Tem algo que você quer saber Tem Entendeu tudo Tem alguma dúvida Marca um retorno Para os próximos 30 dias Para avaliação